Vamos ouvir um pouquinho do Messias Neiva, antes da entrevista, um dia a dia, uma historiezinha da Bahia. Fala, Messias, bom dia, Messias Neiva, aqui é o Calivete Dornelis. É, eu passei o carnaval, o carnaval passado, eu tava na Bahia, lá em Canavieira. E eu tava lá numa praça, aí, um carnavalzinho fraco, aí passou o bloco das cabrochas, animou, e eu entrei no bloco das cabrochas e comecei a dançar lá, mas as meninas, até que elas não me expulsaram lá do bloco não, rapaz, tudo bem, aí, lá mora a minha sobrinha. E eu, então, fiz uma poesia que eu espero botar no meu livro, e quando eu for lançar o livro, vou lançar ele também em Canavieira. Ah, correto. E vou fazer uma propaganda da poesia que fala da cidade, que de repente o pessoal vão até adquirir o livro, porque fala da cidade deles. Correto. A poesia é o seguinte, diz assim. Vamos lá, vamos lá. Eu fui a canavieira passear. A convite de Fabiana, moradora do lugar. Encontrei o São Boaventura, padroeiro do lugar, e as cabrochas vieram me encontrar. Quando chega o carnaval, elas botam para quebrar. E eu entrei no samba, elas botam para quebrar. Leva alegria, onde a tristeza está. E eu entrei no bloco, e comecei a sambar. Até o dia raiar. Na terra da Gabriela. Aquela Cinderela. Que foi tema de novela. Até o gringo se apaixonou por ela. A novela acabou. Elas estão... A novela acabou. E o show continuou. Elas estão para todo lado. Na praça. Ou no mercado. Quem sabe no Atalaia. Pegando um bronze na praia. Bebendo água de coco. Exibindo o belo corpo. E eu quase fico louco. Aí diz assim. Eu quase fico louco. Baiana. Eu me rendo a você. Vou jogar minha toalha. Chega de tanto sofrer. São lindas mulheres. Bela de se ver. Princesinha do sul. Terra do bem viver. São mais de mil baianas. Esperando por você. Maravilha. Ainda tem que memorizar um pouquinho mais? Tem sim. Mas foi pego de surpresa. Porque eu não estou lendo. Quando você está lendo. É uma coisa. Mas quando você está memorizando. É outra. Então. Como eu não estou lendo. Fica mais difícil. Mas eu procuro. Memorizar. É isso aí. Que maravilha. Então. Eu fiquei muito feliz. É. Pensei poema aí. Parabéns. Isso é uma homenagem à Canavieira. É. É uma homenagem à Canavieira. É isso aí Canavieira. Vamos dar uma atenção especial. Esse lançamento desse livro. Que vai sair agora aí. A segunda edição. Que é a. O nome do livro é. Segunda edição. É. O nome do livro é. Anjo Dourado. Anjo Dourado. Vai chegar em homenagem. Tem uma sobrinha que mora lá. É. Anjo Dourado. Eu conto a história. Para eles parar aqui. Da vizinha. Tem uma sobrinha. Na jovem. É. Obrigado.